Nós vamos iniciar a gravação dessa aula. Vou começar aqui a compartilhar a aula de hoje, que já está disponível lá no AVA. A nossa aula de hoje é a aula 3.4, tá? A nossa aula de hoje é a 3.4, que é buscando recursos, buscando recursos para negócios, para os... Muito bem. Semana passada nós analisamos a área financeira da empresa, analisamos... Analisamos toda a importância do fluxo de caixa, a importância do investimento financeiro. Enfim, nós analisamos várias situações na área financeira da empresa. E hoje nós vamos analisar a questão de buscar recursos para o negócio. Quando eu tenho um pensamento de criar um negócio próprio, quando eu tenho um pensamento de investir em um negócio próprio, eu tenho que fazer algumas análises, principalmente na questão de investimento. Então, hoje nós vamos falar, que tal iniciar o seu aprendizado com a definição de investimento? Então, o que o nosso... O que o autor do nosso livro traz, né? O nosso PLT, que é o Programa Livro e Texto, nosso curso. Então, eu digo o seguinte, o investimento, ele pode ser considerado como um montante de recursos, tá? Que é tempo e dinheiro, que vai ser necessário para iniciar ou expandir o negócio. Então, eu pretendo abrir uma empresa, eu pretendo criar um negócio, tá? E o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de um montante de recursos. No começo do nosso curso, nós falávamos que recursos é nada mais do que dinheiro, tá? Que é uma quantidade, é um montante de dinheiro que eu vou precisar para que eu possa iniciar ou dar a expansão no negócio que eu já tenho, tá? E ele fala o seguinte, lembrando que atividade empresarial, ela necessita de fontes de fornecimento de capital, que é o que nós vamos conhecer hoje na nossa aula. Porque, para que eu possa criar o meu negócio, para que eu possa iniciar o negócio, eu tenho que ter fontes de fornecimento. que é para o desenvolvimento das estratégias competitivas devidamente planejadas. Essas questões das estratégias competitivas é com relação à competitividade do mercado. Então, isso tem que ser muito bem pensado, muito bem analisada, né? Pensada, analisada e devidamente planejada. Então, para que eu possa criar um negócio, a primeira coisa que eu tenho que pensar é de onde eu vou tirar os recursos, de onde eu vou buscar esses recursos para que eu possa investir no meu negócio, para que eu possa criar o meu negócio. Uma situação que eu tenho que pensar é com relação à infraestrutura. E para que serve a infraestrutura? Bom, a infraestrutura serve para me fazer o meu negócio funcionar. Porém, ela vai envolver a compra de equipamentos, e a realização de campanhas de marketing, ou ainda para pagar despesas operacionais que nós vimos já no nosso curso. São as despesas que fazem com que o meu negócio possa automaticamente funcionar. Então, o investimento em instalação da infraestrutura é uma das partes que envolve a criação do meu negócio. Que nós já vimos, que inclusive eu já tenho vídeo para vocês, sobre o plano de negócio, onde ele detalha toda a parte de investimento em infraestrutura, e também nos equipamentos que eu possa fazer o meu negócio funcionar. Que é a compra de equipamentos, relações de campanha de marketing, ou outras situações. Bom, quem investe espera um retorno. Então, quem investe em um negócio, ele espera um retorno financeiro. Ninguém vai sair por aí montando ou criando um negócio próprio sem ter um retorno financeiro. Então, geralmente, quem investe espera um retorno sobre esse investimento. Então, o autor fala o seguinte, é necessário captar recursos, que significa dividir parte das receitas ou dos próprios benefícios do projeto com os investidores. E eu queria falar sobre essa questão de investidores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já ouviram, todo mundo já ouviu falar, lógico. A Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? É nada mais do que investidores. A Bolsa de Valores, que são compostas por ações. O que são essas ações? Essas ações são pedaços de uma empresa que é vendida lá na Bolsa de Valores, onde os investidores irão comprar um pedaço desse negócio, vão comprar desse negócio, e o objetivo é o quê? Ter um retorno desse investimento. Aí ele fala o seguinte, seja dado pelo pagamento de juros ou pelo pagamento de cotas de participação, ou até mesmo, como falei, de ações, ou ainda pelo legado de uma ação, no caso de projetos sociais, por exemplo. Então, quem investe no negócio espera retorno. Então, tem vários tipos de investidores que investem no negócio que nós vamos conhecer agora, nessa aula aqui, de ir buscando recursos para o negócio. Bom, outra questão é levantar o capital para investimento. Então, existem várias formas de se levantar capital para investimento em negócios. E a forma mais comum para pequenos negócios é o capital próprio. Então, ou seja, que consiste na disponibilização dos recursos financeiros pelos próprios empreendedores. Então, uma das formas, uma das formas, inclusive, até na aula passada, até eu mandei um trabalhinho para vocês, que é o que eu fiquei avançando na prática, em que vamos colocar aí um senhor, com seus 50 anos de idade, ele perdeu o emprego, e ele, devido a ter um baixo grau de escolaridade, a situação ficou um pouco mais difícil conseguir um emprego no mercado. E ele possui um capital próprio. A ideia foi o quê? Investir esse capital próprio na criação do negócio, ou investir em uma aplicação financeira. Eu tive trabalhos maravilhosos, todos os trabalhos foram maravilhosos. Houve algumas ideias aí fantásticas, maravilhosas, de saber a utilização daquele capital que ele havia recebido. Houve alguns trabalhos até de investimento financeiro, em aplicações financeiras. Nossa, foi maravilhoso. Então, a forma mais comum para pequenos negócios é o capital próprio. Pequenos negócios. Pequenos negócios. Hoje, você, dependendo do negócio que você vai criar, às vezes, um pequeno investimento, você cria um negócio que pode, a longo prazo, te dar um grande retorno. Pode te dar aí um retorno financeiro a longo prazo. então, conforme eu, inclusive, até trouxe para vocês na aula passada, sobre o fluxo e caixa, da importância da utilização do fluxo de caixa. Professor, oi? Dá você ensinar um minutinho? É que tem os alunos falando lá no grupo que não está conseguindo entrar. Espera só um minuto. Ah, é, provavelmente, eu não sei o que está acontecendo com esse aplicativo. Aí, vou te esperar só um minutinho. Estou demitindo. Eu não sei por que que esse aplicativo, ele não está. Tudo bem, não tem problema, me avisa sempre, tá? Pessoal, desculpem aí, pessoal que está entrando, desculpem aí, porque eu achei que o aplicativo ele ia aceitar, mas, infelizmente, não está aceitando. Então, vamos trabalhar de uma forma diferente aqui. vou verificar aqui, vou trabalhar de uma forma diferente para que eu vou verificar novamente porque eu tentei alterar a alterar a forma de para que eu pudesse admitir as pessoas que fossem entrando, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Eu vou verificar novamente porque com o aplicativo o aplicativo não está no certo. Muito bem, vamos seguir então, gente, olha. Então, o que que acontece? Com essa questão de levantar o capital para investimento, então, como nós já vimos aqui, existe uma forma comum, para pequenos negócios que é o próprio o capital da pessoa própria, tá? Então, ou seja, é aquele caso em que em que a pessoa mantém, manteve o seu dinheiro em algum investimento financeiro ou recebeu uma herança e agora está disposta a sacá-la e investir em seu negócio. E o importante é que essa aula aqui vai, esse, esse, esse slide aqui vai calhar exatamente com aquela, aquela situação, problema que vocês fizeram no, na aula 3.3, tá? Que eu fiz uma provocação, coloquei para vocês um trabalhinho em que vocês retornaram e, como eu disse, alguns até se aprofundaram no assunto, trabalhos maravilhosos, né? alguns até sugeriram essa questão de fazer investimento em, em fundos de investimento, enfim, tem um pessoal aí que fez trabalhos maravilhosos, né? Muito bem. Bom, aí o nosso ator diz o seguinte, existem outras formas de captação de recursos e outra forma de obter recursos financeiros é levantar capital com terceiros, que são os bancos, fundos de investimento, investidores pessoais, familiares e amigos. nesta modalidade, nesta modalidade, né? De levantamento de capital, o empreendedor precisa estar consciente que ele está se endividando, tá? Ou seja, se ele vai buscar dinheiro em um banco, ou seja, se ele vai buscar capital com terceiros, ele tem que estar atento que ele vai estar se endividando e vai ter que pagar, não, financiamento com taxa de juros comerciais, né? E ainda cederá uma parte da sua empresa para o investidor. Então, você pode convidar investidores que você conhece, tá? Fazer um investimento no seu negócio, na sua ideia. só que tem que estar atento a essa questão do endividamento. Então, por que que é importante o fluxo de caixa como eu trouxe na aula passada? A importância do fluxo de caixa é que a pessoa crie lá em uma coluna dentro do fluxo de caixa a questão do investimento, do financiamento. sabendo que ele tem financiamento para para quitar. Não só no fluxo de caixa como também no balanço patrimonial da empresa e no DRE. Então, é importante que ele esteja atento ao financiamento do negócio que ele criou, que ele montou. Vamos seguir. então, em relação às fontes de captação de recursos, posso dizer que elas são variadas e são descritas como o programa do governo que nós vamos conhecer que é o FINEP, aí nós temos o BNDES, nós temos as linhas de crédito bancário, público ou privado, nós temos empresas de capital de risco, que é o Vendor e Capital, nós temos o investimento anjo, os fundos de investimento e o crowdfunding, que nós vamos conhecer passo a passo o que significa cada um deles. Hoje, o governo ele disponibiliza não só na caixa como o Banco do Brasil, alguns tipos de investimentos para quem pretende iniciar a sua empresa, os juros muito mais baixos do que os bancos, os outros bancos que nós temos aí. Por quê? Uma vez que o governo incentiva a abertura de negócio, de negócio, principalmente a criação de negócios, os MEI, que é os microempreendedores individuais, principalmente empresas formais, de certa forma formais, por quê? Uma vez que o apoio à criação de micro e pequenas empresas criam, ajuda a girar a economia, criando novas fontes de emprego, geração de renda e geração de empregos e também o que? Geração de fontes para os impostos. Muito bem, aí nós temos programas de financiamento, que são constantemente oferecidos pelos governos em três esferas, a municipal, a estadual e a federal. E como eu já havia comentado, o órgão mais conhecido que oferece créditos para os empreendedores no Brasil é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. E, de acordo com o nosso autor, em 2015 emprestou 136 bilhões de investimentos entre quatro setores que nós vamos conhecer nos próximos slides. Então, veja, pessoal, que o BNDES é um banco do governo que empresta dinheiro para quem pretende criar o seu próprio negócio. Tem várias, tem as situações da criação do negócio com o recurso próprio ou com fontes de financiamento, com programas de financiamento. Então, olha, a distribuição dos empréstimos do BNDES e do IN15 por quatro setores. A agropecuária, a área de comércio e serviços, a indústria e a infraestrutura. Onde se fala em infraestrutura é melhorias em rodovias, melhorias na área da infraestrutura de empresas. Ou seja, o BNDES faz empréstimos para criar melhorias em vários setores da nossa economia. O BNDES para micro, micro, pequenas e médias empresas, ele disponibiliza para micro, pequenas e médias empresas o cartão exclusivo, que é conhecido como cartão do BNDES e facilita a vida do empreendedor no momento de necessidade de financiamento. Então, é o seguinte, de repente, você tem uma ideia da criação do seu negócio. Você não disponibiliza de recursos para fazer o investimento. bom, então, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar financiamento através do BNDES que tem um cartão exclusivo, que vai facilitar a vida do empreendedor no momento da necessidade de financiamento. Nós temos grandes bancos públicos e privados que eles oferecem crédito para os empreendedores, seja para iniciar um negócio ou para a expansão de um empreendimento já existente. É difícil. tem jeito. Muito bem, vamos seguir aqui. Então, os grandes bancos públicos e privados também oferecem crédito para os empreendedores, seja para iniciar um negócio ou para a expansão de um empreendimento já existente. O Banco do Brasil, por exemplo, ele oferece ao microempreendedor individual, que é o MEI, duas linhas de crédito para atender as necessidades financeiras para o capital de giro e para o financiamento de novos investimentos. E o limite, o limite, pessoal, pode chegar a 15 mil com taxa de juros atrativas e mais baixas para as que oferecidas pelos bancos privados e prazo para pagamento em até 12 meses. curioso disso é com relação às taxas de juros. Então, o que que é? O governo, como eu já disse para vocês, o governo cria maneiras de financiar o empreendedorismo no Brasil. Ou seja, quando se cria uma empresa, se cria empregos, gira a economia. outra fonte muito comum de financiamento de capital é o vento de capital ou capital de risco, como é conhecido aqui no Brasil. Então, o nosso autor diz o seguinte, esse tipo de investidor usualmente, ele disponibiliza seus recursos para negócios que já estão no mercado e que já apresentam receitas expressivas. Bom, veja que são o que? Investidores que verificam que empresas que já estão dando lucros e que elas fazem? Elas oferecem recursos para que essas empresas possam expandir suas operações ou crescerem aproveitando ao máximo seu potencial no mercado. Então, ou seja, são investidores que visualizam essas empresas que percebem que essas empresas estão em franco crescimento, um crescimento expressivo e que eles fazem? Falaram nós vamos ajudar, vamos ajudar a expandir as operações da sua empresa ou a abertura de uma nova fábrica ou a construção de novos calpões de produção ou seja, nós vamos investir nessa empresa. Por quê? o investidor faz isso porque ele quer ter um retorno desse dinheiro investido e às vezes um investimento em um negócio em onde existe uma lucratividade em franco crescimento, em um crescimento expressivo, ele pode visualizar que ele vai ter um retorno desse capital investido em tão pouco tempo. Porém, você, aí o nosso autor faz uma pergunta aqui, porém, você acredita que possa existir investidores para novos empreendimentos de qualquer porto? A resposta dele é sim. Então, você já ouviu falar em investidor anjo ou angel venture? Bom, vamos conhecer. O que é esse tal de investidor anjo, né? Ela é uma pessoa física que faz aporte de capital e disponibiliza a sua experiência para o empreendedor que está iniciando o seu novo negócio. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro, tá? Eu tenho um dinheiro no banco, tá? Mas eu quero, eu percebo que não estou tendo um retorno, é, um retorno que eu gostaria desse dinheiro investido. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, aí, então, uma, eu posso investir em um negócio que está começando e eu vou ser o quê? Um investidor anjo desse negócio. Então, além de investir o seu capital em um negócio, ele acompanha e assessora um empreendedor para elevar as chances de sucesso do empreendimento. Então, olha só, interessante nisso é o seguinte, se eu perceber que o empreendedor ele não tem, assim, uma estrutura, por exemplo, um conhecimento, às vezes, na área financeira, eu posso, de certa forma, auxiliar, se eu tenho algum conhecimento, auxiliar nessa questão, por exemplo, na criação do fluxo e caixa, na criação e saber como orientar o investidor, o investidor, não, o empreendedor e como ele utilizar os recursos que estão sendo disponibilizados pela empresa. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é que eu vou ter um retorno desse investimento lá na frente. Esse é o papel do investidor anjo. Existe um outro grupo de investidores, pessoal, aqueles que se dediquem a seus empreendimentos em fase inicial de operacionalização. Palavra difícil, palavra difícil. Chamado de capital semente. Então, a diferença da capital semente para o investidor anjo, é que enquanto um anjo é uma pessoa física, o capital semente é uma pessoa jurídica, geralmente representada por um fundo de investimento. Então, ou seja, esse capital semente, ele visualiza a mesma coisa que o capital anjo, ele é uma empresa jurídica, ele visualiza que ele pode ter um retorno sobre aquele outro investimento, sobre aquele outro negócio que foi criado. O que ele faz? Ele disponibiliza recursos para essa empresa através de um fundo de investimento onde a empresa pode retirar dinheiro desse fundo e investir no seu negócio. E um fundo de investimento? Ele é um agrupamento de investidores que, olha só, disponibiliza capital comumente para financiar a expansão de empreendimentos e raramente a abertura de novos negócios. Então, em muitas situações, esses tipos de investidores, eles deixam o dinheiro, disponibilizam o dinheiro para que possa fazer o financiamento da expansão de novos empreendimentos de empreendimentos ou, às vezes, a abertura de novos negócios. Muito bem, você já conheceu essas possibilidades de captação de recursos para abrir ou expandir um negócio? Então, há uma possibilidade chamada de crowdfunding que, apesar do nome um tanto assustador, remete a um conceito simples para levantamento de capital. Então, ele é um termo utilizado para designar a atividade de levantar recursos financeiros por meio de ações de captação coletiva, quase sempre em caráter filantrópico. e realizado por, realizadas eletronicamente via internet, caracterizando-se como financiamento coletivo, ou seja, vai buscar ali pessoas que têm intenções de investir naquele negócio, ou seja, vários, um grupo de empresários, um grupo de investidores que queiram investir naquele negócio. Nunca é demais lembrar que todos os meios para captação de recursos para o empreendimento ou para um negócio, para um projeto, vai exigir o quê? O plano de negócio muito bem elaborado. Que, inclusive, eu já mandei um exemplo para vocês. Então, portanto, caprichem no desenvolvimento do seu plano de negócio ou projeto e trabalhe constantemente no seu aprimoramento. Então, vocês conhecem, sabem o que é o plano de negócio, da importância do plano de negócio, por que que ele é importante, por que que tem que ser elaborado, por que que tem que ser criado. Em todas as fases do plano de negócio, ele é que vai dar o norte, ele é que vai dar uma visão de como você vai ganhar ou não dinheiro no seu negócio. Lembrando que é muito importante que se tenha um excelente fluxo de caixas. Então, para investir em um negócio, o investidor vai correr riscos. Por conta disso, ele tem que realizar uma análise criteriosa que tem que, além de, que ele tem que avaliar, quantificar e qualificar o seu plano. Então, para tanto, ele só investirá quando o plano de negócio ou projeto esclarecer e demonstrar fidedigamente, ou seja, claramente, a funcionalidade do negócio e por que que precisa investir nesse negócio ou quais são os cuidados que ele tem que tomar na criação de um negócio. Olha só, primeiro, conhecimento e o perfil do empreendedor, da equipe de trabalho e da cultura organizacional que se propõe a adotar o tamanho do mercado e a parcela que o empreendedor pretende abocanhar com o seu negócio. Então, olha só, depende do mercado que eu vou entrar. Então, mercado de vestuário, mercado de alimentação, mercado farmacêutico, mercado da saúde, enfim, ou o investidor, às vezes, ele procura observar e se ele vai fazer um investimento em um negócio, ele pretende avaliar também essas questões e verificar o tamanho que o empreendedor está entrando nesse mercado. o tempo que o negócio levará para conquistar a participação plena de mercado conforme proposto no plano e os potenciais e os riscos envolvidos nesse mercado. Então, veja que desde que nós estamos falando lá do comecinho, do nosso curso que a gente vem falando, a gente vem passando por fases. Nós estamos, nós viemos passando por fases e veja que para se montar uma empresa, não é que é difícil, mas tem várias análises que têm que ser feitas, várias, várias situações que têm que ser feitas e analisadas. A origem e o volume das receitas, ou seja, de que forma essas receitas vão entrar no meu caixa. Outra questão, o diferencial competitivo que fará com que os consumidores escolham os produtos ou os serviços oferecidos, garantindo participação no mercado, o grau de inovação e diferenciação do negócio. Os recursos necessários, que são as máquinas, os equipamentos, toda a infraestrutura e a mão de obra do negócio. a questão que nós já vimos nas nossas aulas, que é a viabilidade financeira do empreendimento, que é a geração de caixa, capital de giro, taxa interna de retorno, que nós vimos na aula passada, retorno sobre o investimento, custos fixos e custos variáveis. a viabilidade financeira é a sobrevivência do negócio. Se eu não souber ter uma viabilidade financeira, provavelmente o meu negócio acaba falindo, acaba fechando as portas. Onde todos os riscos associados ao negócio sejam unidos de fatores internos ou externos, que nós já vimos no nosso curso, que foi a análise SWOT. É conhecido como forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As oportunidades de sair do negócio em caso de desistência por parte dele ou em caso de insucesso do negócio, que é o que muitos investidores acabam fazendo ao longo da existência de um negócio onde ele está fazendo investimento. E aí chegamos na... Se nós tivéssemos em aula, nós estaríamos indo para o nosso intervalo. Tá? E iríamos para... Depois do nosso intervalo, nós voltaríamos a fazer a nossa a nossa a nossa aula, nosso pós-aula. Gente, tudo bem até aí? Tudo bem, professor, dou para entender melhor. Tranquilos. Essa... Essa questão aqui é a questão de buscar investimento no negócio. Tá? Buscar fonte de investimento no negócio, tá? Ou seja, onde eu vou buscar recursos para que eu possa fazer a criação, onde eu possa criar o meu negócio. Agora, todas as atividades até o final do curso já está disponível lá no ar, tá? Não se preocupem se quiserem já ir fazendo e mandando e eu já vou completando as notas. E hoje, conforme combinado, já disponibilizei as três primeiras atividades lá do AVA. Então, vocês podem entrar lá e começar a verificar como é que está indo a pontuação de vocês. É muito importante que vocês façam um acompanhamento da pontuação de vocês nessa questão da atividade 2. Ok? Vou voltar aqui para a gente analisar essas questões do nosso pós-aula aqui. Professor, a de hoje vai ser atividade 3.4, né? Isso. Vai entregar até domingo? Pode ser, pode ser até domingo o Gesta. Eu vou até, é que assim, eu pretendo, porque agora vai faltar mais três atividades, a 3.4, a 4.1 e a 4.2 que vai ser uma só e a 4.3 e a 4.4 que vai ser uma outra. nós temos aí mais, fora essa aula aqui, nós temos mais duas aulas. Depois aí eu só, eu não sei se, é, eu não tenho muita certeza, mas acredito que as provas elas vão ser novamente pelo ABA, tá? Algum outro professor já chegou a comentar com vocês, alguma coisa? Ainda não. Não, falou que está aguardando alguma informação do Mauro, né? É, exatamente, então nós vamos aguardar aí e aí nós vamos passar para vocês, tá? Como que vai ser aí a, a, como que nós estaremos fazendo as próximas provas, tá? Muito bem, vamos, vamos aqui avaliar as questões e aí vocês me dão a resposta, né? Nessas questões aqui. Vamos lá, gente, olha só. Assinar a alternativa que contenha a correta designação para o termo que é considerado o montante de recursos, tempo e dinheiro necessário para iniciar ou expandir o negócio. Então, o que que vocês acham aí? Capital de giro, capital inicial, investimento, investimento? Eu acho que é investimento. Letra C, investimento? Eu acho que é capital de giro. Assinar a alternativa que contenha a correta designação para o termo que é considerado o montante de recursos, tempo e dinheiro necessário para iniciar ou expandir o negócio. E aí? Vocês acham que é capital de giro, capital inicial? Eu acho que é capital inicial. para investimento. Eu vou ter a minha opinião. Investimento? Acho que é B. Capital inicial? Tá. Muito bem. O Basílio teve uma ideia genial. conseguiu transformar essa ideia em uma oportunidade de negócio e agora está querendo montar um empreendimento e aproveitar essa oportunidade. Porém, Basílio está com dificuldade para decidir qual a fonte de investimento que ele utilizará para levantar os recursos necessários. Ele não pretende firmar sociedade com nenhuma pessoa ou empresa e gosta de independência para tomar as suas decisões de gestão. Muito bem. Aponte a alternativa com as opções de financiamento que mais se adequam às características de Basílio dentre as seguintes opções. Capital próprio, financiamento bancário, investidor anjo, fundo investidor e capital venture. O que vocês acham? Letra A, professor. Somente as opções 1 e 2 são adequadas ao perfil de Basílio. Capital próprio, financiamento bancário. Vamos refletir. Basílio teve uma ideia genial, conseguiu transformar essa ideia em uma oportunidade de negócio. E agora está querendo montar um empreendimento e aproveitar essa oportunidade. Porém, Basílio está com dificuldade para decidir qual a fonte de investimento que ele utilizará para levantar os recursos necessários. Ele não pretende, olha, não pretende firmar sociedade com nenhuma pessoa ou empresa e gosta de independência para tomar as suas ações de gestão. Capital próprio, financiamento bancário, investidor anjo, fundo investidor e capital venture. Então, vocês estão achando o que é? Ah! Tem gente... Ele não está aqui. Adriele. Muito bem. Voltamos aqui novamente. Identifique a alternativa que contém os termos que preencham corretamente as duas vacunas da seguinte sentença. Isso ou isso são termos utilizados para descrever todas as classes de investidores, preste atenção, que se prontificam a correr risco para financiar ou um empreendimento investindo o seu dinheiro para obter vantagem financeira ou retorno. A, capital de giro ou angel venture B, capital de risco ou angel venture C, capital de terceiros ou capital de risco D, capital de risco ou venture capital e capital de terceiros ou venture capital. E aí, o que vocês acham? E aí, pessoal? D, de dado? Ou D ou B. D, de dado. Vamos ver, então, a resposta. Bom, primeira é a C. C, A, I, D. Vamos ver aqui. C, A, I, D. Então, a primeira é a letra C. Assinada a alternativa que contém a correta designação para o termo que é considerado um montante de recursos, tempo e dinheiro necessário para iniciar ou expandir o negócio. investimento. A, A, A2 e a A, como todos já falaram, né, que é o capital próprio e o financiamento bancário. Então, ele não quer o investidor anjo, o fundo investidor e o capital venture. E A, A3 é capital de risco ou venture capital. São os termos utilizados para descrever todas as classes de investidores que se plantificam a correr risco para financiar o empreendimento, tá, investindo o seu dinheiro para obter vantagem financeira ou no retorno. Tá aí as respostas de todas as questões. E pegamos nessa final dessa aula de hoje. É... Pessoal, tudo bem aí com relação a essa aula 3.4 de buscar recursos para investimento do negócio? Legal, professor. Tudo certo, professor. Deixa eu só refletir com vocês algumas questões. Vocês viram que desde o... A gente sabe que é uma situação complicada, a gente gostaria que estivéssemos dentro da sala de aula trocando ideias, tá, mas deu para ficar claro até agora a questão da importância do empreendedorismo, do passo a passo para a criação do negócio próprio. Gostaria de ouvir de vocês. Deu, professor. Deu para ficar claro, sim. Você conseguiu explicar para a gente mesmo por essa plataforma. Mesmo por essa plataforma, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Obrigado, professor. Tranquilo. Boa noite, viu? Gente, eu estou à disposição aí, a Jéssica, nosso canal de ligação com vocês. Temos aí a... Já está uma aba disponível na todos os exercícios, as pós-aulas para vocês fazerem. E aí acompanha a pontuação de vocês, pessoal. é muito importante que vocês vejam a pontuação de vocês no AVA para não dar correria no final do semestre, né? E aí tem que correr, fazer exercício, né? Então, a gente... É bom que vocês fiquem atentos com relação às atividades, né? E eu estou à disposição aí no que for preciso, nas dúvidas que vocês tiverem com relação às aulas, com relação ao material. Certo? Tudo bem? Alguém quer falar de alguma coisa? Jéssica? Tudo... Tudo tranquilo, professor. Por aqui tudo certo também, deu para entender bem. vocês perceberam que nessa questão de investimento, né? Existem várias fontes, tem que se buscar recursos, tá? Onde que... O que eu queria dizer é só o seguinte, pessoal, antes de terminar a aula, a gente sabe, como eu já disse para vocês, ninguém sabe o que vai... Ninguém consegue visualizar aí, vamos dizer assim. Ah, sim, há sempre uma projeção disso, uma projeção daquilo, tá? Mas é a questão que no futuro, aí no futuro, muitas pessoas vão ter que partir realmente para o empreendedorismo, né? A gente vem falando dessa questão, a gente sabe que uma hora ou outra essa doença não vai ser eliminada, porque os países estão batalhando para isso, é o objetivo, porque essa questão está afetando a economia mundial, mas a tendência no futuro é realmente trabalhar aí com o empreendedorismo e principalmente a utilização do empreendedorismo via... a utilização da utilização do empreendedorismo via internet, que é o que está acontecendo hoje, tá? Muitas empresas estão buscando sobreviver através do... das entregas via drive-to, via delivery, que vai ser uma tendência mundial, isso vai ser uma tendência que vai ser a sobrevivência de muitas empresas, né? com relação através das vendas via online, via internet. Provavelmente eu vou participar aí de uma live com a professora Liliane, mas eu aviso vocês, eu mando um link, caso vocês, quem tiver conta no Instagram lá e acompanhar a FAQ Ouro Verde, fazer uma live sobre o empreendedorismo na nova era. pessoal, mais uma vez, estou à disposição, dúvidas com relação aos trabalhos, alguém que gostaria de falar alguma coisa? não, professor, nenhuma dúvida. Tá certo, Josemar, trabalho maravilhoso, muito bom, muito bem, gostei do seu trabalho, Aliás, eu gostei do trabalho de todos vocês, são trabalhos maravilhosos, né? Valeu, professor, essa é uma área que a gente se interessa um pouco mais. Você fala essa área financeira? Isso. É, é uma área gostosa, né? Bom, seu trabalho foi maravilhoso, gostei das dicas, viu? Muita coisa boa. Obrigado. Gente, obrigado, dúvidas, estou à disposição, procure a Jéssica ou pode me procurar por e-mail, tá bom? Tudo tranquilo? Podemos encerrar a aula de hoje? Tudo tranquilo, professor, boa noite, boa semana. Boa semana, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor, valeu. Obrigado, professor, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. vou aguardar aqui a gente fazer o encerramento da nossa aula de hoje e aí eu vou colocar o link no Ava. tchau, E aí